Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão Rapaziada, tamo de volta aí Nego vai falar, não, cadê o novo cenário? Tá Nutella? Mano, eu gravo lá, gravo aqui, tô em Madureira nesse momento Vim pra cá, foi... Caraca, eu bebi tanto esse ano de semana que eu nem sei quando vim pra cá Cara, acho que foi domingo Domingo? Foi domingo, pô Domingo porque ontem, hoje é segunda Teve um show do Caju pra baixo, mano, tá ligado? Aqui no Cajuíros, geral tá ligado? O Caju pra baixo é brabo Quem gosta de um pagodinha aí, cês tá ligado? Os caras, tá, pô, hoje em dia, eu acho que se não for o melhor grupo de pagode que tá tocando hoje em dia, né, mano? Tem tem grupo Sereno, tem Crario Mas a moda, eu acho que tá Caju pra baixo Se vocês nunca ouviram Caju pra baixo, mano Vai no YouTube, depois joga aí que tu vai ver que o pagode dos caras é bom E aí eu vim pra cá, né, rapaziada? Porque final de semana foi, foi, o bagulho foi doido Saí no sexta, saí no sábado, saí no domingo Cara, sexta-feira, eu já tava na praia Fui pra praia, sozinho, dá um rolé, mano Falei, quer saber? Vou na praia Acordei de manhã, pum, fui pra praia É o casueiro Cheguei na praia, né, mano, já, pô, três fãs, mano, tá ligado? Me avistou Ai, papai E as mina maneiras, gente boa, pô, ficaram lá Aí comecei a beber, início eu tirei a foto com elas, né, mandei no grupo lá, no Instagram Aí, mano, aí feio, aí veio um jurubu, né Um jurubu veio, igual querendo carniça Aí chegou o mano Hércules Chegou o mano Gringo Chegou o mano Breno Chegou o mano Felipe Chegou dois malucos que eu nem conhecia Que viram que eu tava lá E brotado também Então, mano, quando eu vi a tropa do Manca já tava em Copacabana, né Mas não tava nem Copa, tava em Ipanema Que é do lado, é Copa, Ipanema É, Lebrão, lembra, um do lado, oito Posto sete, mano Gostosinho dali, gostei, hein Cara lá, barraquinha, preço bom E aí nós tava armando, né, mano De sabadão e pra Rocinha, né, mano Puxar aquele baile da Rocinha Acabei que eu não fui pro baile Porque não teve baile Não teve baile Aí vem outra história que eu queria falar com vocês também aí, né, mano Eu vi o vídeo da mina que, infelizmente, pegou fogo lá na Rocinha, né, mano Explodiu o bagulho de lança perfume Pegou fogo E ela tava com 80% do corpo queimado Então, mano, aquela mina lá, ela faleceu Infelizmente Não resistiu, né, mano Mas ficar triste e tal E faleceu É complicado, né, mano Porque Ela faleceu Mas também se ficasse viva, né, mano Eu sei que a gente sempre quer que a pessoa fique viva, né, mano Mas eu penso muito no geral, né, mano E, caraca, 80% do corpo queimado É fogo, né, rapaziada É viver pra sofrer Com dores Com isso Com aquilo Então Então, eu acho que Deus sabe o que faz Talvez ela ficasse viva E a sofrer mais do que onde ela tá agora, né, mano Então Deus sabe o que faz Mas meus sentimentos A família, né, mano Os familiares aí Todo mundo que gostava dela Mas a mina faleceu, mano Valeu? Então Já deixo a notícia pra vocês Aí não rolou bali, né, mano Os caras falaram Não, mano Não vai ter bali não Tá ligado? Vai ter bali não e tal Mas eu fiquei pelos pagodinhos lá Com os amigos lá, mano Pô, os pagodinhos lá É muito bom Tudo na conta do Epo Na conta do Epo É, colete? Qual foi? Esquece Esquece Conta do Epo, porra Assim é o mundo, né, mano Pra quem não sabe A Rocinha É a maior favela da América Latina, mano Pra quem não sabe Tipo assim Eu moro em Varlobo Madureira Mano A Rocinha praticamente é Madureira e Varlobo junto, mano Ainda pega um pedaço de Irajá, mano É muito grande Dentro da favela tem banco Tem caixa 24 horas Tem supermercado Tá ligado? Dentro da favela A única favela que eu saiba que tem, mano Tá ligado? Então tipo, lá tem de tudo, mano Tu você andava Tem shop, mano Shop dentro da favela Tem loja de roupa Então, mano É a favela, tá ligado? E o pessoal lá também Gente boa pra caramba Salme na gata Enfim Curti Aí vim pra Madureira Pescaju pra baixo Tarei comprando três relógios aqui Que o caminhão virou Ou o shop chorou Pô, Deus nem rir Tô brincando, rapaziada Do amigo aí que se desfez do relógio, né, mano? Eu tava com esse aqui, ó, mano Tava usando esse Que já tava tudo quebrado Eu usava ele só de enfeite Que aqui já quebrou Cheguei doidão Deixa eu cair Dentro dele não mexia mais Na verdade tripidou Se você parar pra ver Esse ponteirozinho aqui, ó Tá debaixo do outro Então parou Ô, sofrência O relógio não funciona mais, mano Não funciona Aí o mano O Hércules me deu aquele Mano, o Hércules me deu esse aqui, né, mano? Muito brabo da Ok Se tem ó de Ok É Ok, mano Muito bom Muito bom Gostei Mas eu gosto de dourado Geral tá ligado Que os meus maus não dourados Então eu falei Eu tenho que comprar um dourado Porque esse aqui não combina com o relógio, né? Com o cordão Meu cordão é ouro Se tem amarelo Tá brilhando, é ouro Então, falei Eu tenho que comprar um par E surgiu isso aqui pra mim, né, mano? Esses brinquedinhos novos aqui, ó Eu ia comprar um só, rapaziada Mas sabe quando você não consegue escolher qual você quer? Aí eu falei Vou comprar os três Comprei os três mesmo Vou mostrar pra vocês aqui um por um Tem esse aqui, é o mais simples É Não sei o nome deles Não sei Esse aqui funciona todo de ponteiro Muito top de linha Deixa eu ver pra vocês verem Ó Bonitão, novinho, mano O cara é colecionador, né, mano? De relógio Tem travazinha Funciona tudo, tudo Os ponteiros de dentro Tudo, tudo, tudo É réplica, tá, rapaziada? O que vamos perguntar Original É réplica, né, mano? Pelo preço que eu paguei Não é original, não Só se É o que eu falei Só se Só se o shopping chorou Não sei Mas eu acho que é réplica Tenho quase certeza E tal, mas nem perguntei muito não Porque é tão perfeito Que eu falei Ah, meu irmão Eu uso falsão Falsetão mesmo De madureira Não vou usar rap Enfim, eu comprei esse aqui Aí vem agora Vem esse aqui Que é o do meio Não, esse aqui Esse aqui é o do meio Ó, Braddock Usei até ele ontem Usei ele ontem Ele fica grande no braço É pesado Vem até aqui Pulseirinha Tá ligado? Que eu tipo É bem profissional o relógio Manual Garantia e tudo Mano Bagulho Ó, a pulseira dele é linda Eu gostei da pulseira Tudo com trava também Funciona tudo Des ponteiros de dentro De fora Tá ligado? Tudinho Ó Lindo, lindo, lindo Lindo Usei ele ontem Só que ele é pesadinho Deixa eu botar pra vocês aqui Pra vocês ver Como é que ele fica No braço do negão Ó Ó Tá ligado? Fica mó porradão Fica mó porradão Mas esse não é o maior não Pra ter um maior Ter um que é maior que esse Acreditem, mano Deixa eu guardar aqui Muito show, cara Ó É até que o Rapaz, isso aqui a gente tira, né? Eu deixei só pra ficar bonitinha Pra fazer o vídeo Vou mostrar agora O Braddock O maior, mano Esse aqui Esse aqui tem que estar Com os braços fortes Porque esse Aqui Esse é o porradão Ó Funciona todos os ponteiros também De dentro Esse de dentro aqui Tudo funciona Não sei se dá pra você ver Na câmera, né, mano? Por causa Do desfoque Calma aí Ó Não sei se dá pra ver Por causa do desfoque Viu o que girou aqui? Então Funciona tudo, mano Tudo Muito brabo Só que esse é pesado Aqui Com trava também Tem um arranhão, mano Tem um arranhão Tem um arranhão Só que é pesado Esse aqui é indigesto Esse é Também vem com pulseira a mais Manual Todos eles direitinho Muito top Só que esse aqui É pesado Esse aqui Eu tentei usar ele ontem Falei Eu vou com ele Mano Pesa o braço Mais que esse aqui Esse aqui pesa Pesava, né? Que não dá na pausagem Até saiu o bagulho aqui Esse pesa Mas esse aqui Esse aqui Também funcionava os ponteiros de dentro Mano Tudinho, tá ligado? Esse aqui também era muito bom Mas esse aqui não tinha as trava Esse aqui já tem Todos eles têm trava Tá ligado? Esses que eu comprei Vem na caixinha Esse aqui Não tinha caixinha Tá ligado? Então É uma réplica muito boa aí, né, mano? Gostei Top de negócio, negão Só relogião brabo E claro que vão me perguntar Quanto eu paguei, né, mano? Os caras perguntam Igual no Instagram estão perguntando Rapaz, velho Eu paguei mil e quinhentos Paguei não Vou pagar Mil e quinhentos no estreia, mano O cara fez a promoção aí Entendeu? O cara falou, negão Pá Vou vender pra tua É um preço muito bom É Leva os três por mil e quinhentos Eu vou pagar em duas vezes Uma no final do mês E uma só mês que vem Então Anúncios vêm em mim, tá? Você quer anunciar a sua loja Você quer anunciar Tô duro, velho Vem, vem Que eu tenho que pagar o relógio Pegou a visão, rapaziadinha? Tamo juntão Vou partir Eu vou ficar aqui pro Madureira mesmo Hoje é segunda Amanhã também Que eu tô Eu pedi um negócio na internet, né, mano? Chegou até um bagulho aqui, ó Pro computador, né? Que eu tô fazendo live Vou começar a fazer na Twitch também, né, mano? Eu fiz no YouTube E não tem como conectar muita coisa no notebook Que tem três ou quatro entradas de USB Aí tem o Cooler Que fica embaixo do notebook Aí tem o HD externo Aí tem o mouse Aí tem a câmera Aí tem... É muita coisa pra plugar Tem o microfone Então é muita coisa pra plugar Aí eu comprei isso aqui, ó Mercado Livre pra que 20 merres Funciona, acende o LEDzinho, tudo Aí o Ligue de muito bom Tô esperando chegar o controle Porque eu vou jogar jogo de futebol também Só que futebol eu não gosto de jogar pelo teclado Eu gosto de jogar pelo controle Teclado eu gosto de jogar Jogo de tiro Jogo de carro Mas tem jogo que eu prefiro pelo controle Aí eu comprei um sem fio, rapaziada Vocês vão chegar aqui Vai chegar amanhã Então eu vou ficar aqui até amanhã Aproveito e já corto o cabelo Tá grande Tá grandinho Tá na hora de ir Cortar o cabelo Cortar o cabelo E quarta-feira eu tô partindo com a Parcabana de novo Não tem jeito Semana que vem Final de semana é aniversário do mano Diego Devo estar lá pelo Vidigal Vai ter show do Krigo No dia dos namorados Oh, rapaz Eu não vou passar sozinho não Nunca passei dia dos namorados sozinho Não vai ser agora Quem tá solteiro nunca fica só Meu compadre Já desviu o sorriso maroto Tá ligado? Então, ó Vou arranjar a candanguinha Vou partir com o Krigozinho Ó, ó Vou mandar até aquele brabão Quero nem saber O poque de tamanho aqui Vai ter um bracelete Ai, Calica Tamo junto, rapaziadinha Uma ótima semana pra todos vocês aí Tudo de bom E não se esquece de se inscrever no canal Daquele porradão Gostei E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos do Papo de Negócio Tamo juntão E de novo, né Meus pêvames A família da menina que faleceu, né Mano Não pode esquecer Dessa parada aí Enfim Tamo junto, rapaziadinha Fui Bic 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 B